Que saudade de você amigo, que saudade, que saudade Sem você tudo é ruim, sem você não tem sentido Sem o brilho desse olhar, porque fez isso comigo Quando a gente se encontrou, você me estendeu a mão Hoje estou sofrendo tanto, vivo nesta solidão Tô vivendo de lembranças, não sei mais o que fazer Passo noites pelas ruas, e nos palcos que eu vivia com você Passo noites relembrando, os momentos tão felizes com você Meu Deus, que saudade, não sei o porquê Que essa fatalidade, foi acontecer O que me restou, foi as lembranças que você deixou O que me restou, foi as lembranças que você deixou Quando a gente se encontrou, você estendeu a mão Hoje estou sofrendo tanto, vivo nesta solidão Tô vivendo de lembranças, não sei mais o que fazer Passo noites pelas ruas, e nos palcos que eu vivia com você Passo noites relembrando, os momentos tão felizes com você Meu Deus, que saudade, não sei o porquê Que essa fatalidade, foi acontecer O que me restou, foi as lembranças que você deixou O que me restou, foi as lembranças que você deixou